A pensão que eu chamo de sauvagem, quer dizer, a pensão intelectual, é algo como uma fleur sauvagem que se desenvolve em certas condições de vida e ao fim da civilização. Imagens raras de 1972 revelam os pensamentos que nortearam a obra de um dos principais nomes da antropologia. Claude Lévi-Strauss, aqui no canal Curta.